Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, 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 como você vai te ajudar Conheça, mas vai me voar se derrubar E aí, 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 Vai em vindo lá, subiço a lá, tá com o repapante a letra, vai em pindo a letra, o preta, que é a estrela, que é da saco de chá, chá. Mãe vindo lá, subiço a lá, tá com o repapante a letra, vai em pindo a letra, que é a estrela, que é a estrela, que é a estrela, que é da saco de chá, chá. Música 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 Música